Vale a pena comprar esse microfone? Trocar um microfone da Sony que me ajudou há muitos anos por esse microfone que é muito barato Confesso pra você que esse microfone me surpreendeu Ele vem com dois microfones recarregáveis Essa presilha ela não gira, ela fica só assim O meu não gira Se você tem um microfone desse eu quero que você coloque aqui abaixo Se o seu ele gira Porque o meu não, ele sai, ele tira isso aqui Você percebe que ele não gira Tá vendo aqui? Vou colocar de novo Ele vem esse adaptador Esse adaptador aqui você vai conectá-lo no teu celular Coloca ele aqui, tá vendo? Colocou ele aqui Pegou o teu microfone, ligou Você já pode gravar porque ele vai funcionar Lembrando que esse adaptador é C Se o seu celular não for C Não tem como você utilizar Pegar qualquer outro celular aí O modelo mais antigo e não for C não vai funcionar No momento eu tô gravando somente pelo áudio do celular O meu Sony está aqui, eu já usei muitos anos e ele está aposentado Agora eu tenho utilizado somente esse microfone aqui A única coisa que você tem que tomar cuidado é quando for gravar Não coloque ele na sua blusa assim Você vai colocar ele dessa forma Você colocando ele aqui o som sai muito forte Às vezes dá aquela microfonia e não fica legal Então você vai utilizá-lo dessa forma Só toma cuidado quando você for fazer uma gravação Quando você for gravar com ele Colocar ele e ele fica raspando na blusa Aí você tá ali falando e ele tá aqui raspando na blusa E o seu vídeo não vai ficar legal Então tem que tomar cuidado com isso Ele veio os dois microfones Veio esse adaptador C E ele veio também o manual Manual todo em inglês Ele veio nessa caixinha aqui Dessa forma aqui Paguei muito barato nele Por isso que eu achei que não ia prestar pra nada Mas já aposentei o outro e tenho utilizado esse Ele também vem um cabo pra você carregar Mas não utilize a tomadinha do celular pra carregar esse microfone Por que não? A potência dele pode ser maior E você pode queimar do seu microfone Como eu queimei um fone de ouvido desse jeito Então o que eu faço? Eu comprei aqui um hub de USB Então eu conecto ele aqui e já era E ele vai ficar carregando Isso daqui me ajuda a não queimá-lo E tem um outro também Caso esse aqui eu ligo no computador Eu comprei esse outro também Pra ficar aqui do lado da minha cama Caso eu queira carregar qualquer coisa Que seja USB E aí eu comprei essa tomada Aí eu ligo ela e coloco pra carregar Já evita queimar qualquer que seja o produto Vou deixar os dois o link Caso você queira comprar Gostei bastante Achei de muita qualidade isso aqui E vem com bastante tomada ainda A partir de agora A partir de agora o áudio já está conectado a ele No manual diz que a distância que você pode ficar Entre o adaptador que está no celular É 20 metros Em algumas plataformas de venda Fala que é 50 metros Quem está falando a verdade? Não sei Então eu vou lá na cozinha Que dá mais ou menos uns 20 metros E vou conversando até lá Pra ver como é que vai ficar esse som Se de fato ele vai funcionar até 20 metros Ou é isso aí É balela Já estou quase chegando lá na cozinha Pra gente ver como é que vai ficar esse áudio Se você já está gostando do vídeo Então não se esquece Se inscreva no canal Ative o sino a opção todos E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos Olha, microfone muito bom Um microfone muito barato Pra você que está começando canal no YouTube Pra você de igreja Pra você que quer pegar testemunhos Pra você que quer fazer aí uma entrevista Você tem dois excelentes microfones Então eu já estou na cozinha Agora irei voltar para o local onde eu estava Ali 20 metros Agora já está diminuindo Pra ver como é que funciona Esse áudio Se de fato ele funciona É bom sempre você estar carregando a bateria de ambos Quando acabar Já tem um carregado Porque se acontecer De ele morrer Você fica na mão Aí você tem o outro Você conecta Então é bom sempre você ficar ligado com isso Se você ligar ele E começar a gravar Ele acendeu a luzinha, certo? E ele apagar Isso significa que a bateria dele está fraca Então é importante Que você faça a carga Nessa bateria Senão ele vai te deixar na mão Porque esse daqui mesmo É a segunda vez que eu gravo esse vídeo Porque eu não percebi E o desgramar Está vendo que ele está piscando vermelho? Então a bateria dele está acabando Então eu quero que você deixe nos comentários O que você achou desse microfone Se você já tem Qual é a sua opinião sobre ele Eu particularmente gostei demais Vou deixar o link Para você desse microfone Fixado no comentário Dúvidas é só deixar logo abaixo Não se esquece Se inscreva Ative o sino a opção todas E até a próxima review Tchau, tchau 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 Tchau